Música Hoje o Viva Cultura está especial, o mês de dezembro está recheado de atrações e eu conversei com a Ekena Monteiro para falar sobre o festival Asmina Tudo e o meu companheiro Tadeu Queiroz tem várias informações sobre os autos de Natal. Tadeu, conta aí! Oi Dani, eu estou aqui com o Rodolfo Groppo, que é diretor do grupo Sena 5 e está nos autos de Natal com o auto A Promessa de Maria, é isso mesmo? É isso, a gente está participando dos autos com essa peça, que é um texto criado, foi escrito por mim, pela Lila Marroco, numa livre adaptação de um outro texto que pega temas ciganos, traz umas características do Nordeste brasileiro, então a gente bebeu dessa fonte, de várias outras fontes para escrever esse texto e apresentar para vocês A Promessa de Maria. Então é uma criação coletiva? É uma criação coletiva, em que eu estou fazendo a direção do grupo, mas a gente escreveu textos juntos, a criação é uma criação que a gente vai fazendo das cenas, um colabora, um assiste, um ajuda, um sugere e a gente vai criando a peça assim, juntos, coletivamente. Rodolfo, e há quanto tempo que vocês estão nessa criação? Faz tempo? A gente começou pontualmente para fazer os autos de Natal aqui de Araraquara, nesse final de ano, então a gente começou as atividades faz pouco tempo. Tá tudo certo, tudo pronto? Tudo certo, tudo pronto, maravilhoso. Escuta, e por que a Promessa de Maria? Qual que é a temática do que trata esse auto? Conta um pouco disso. Então, como a gente tem essa proposta Mambembe, que traz a rua como um espaço onde várias pessoas coabitam, a gente traz os ciganos como essas testemunhas do tempo, essas pessoas que viram muitas coisas acontecerem e contam as lendas do mundo. E por isso que você me falou, dá a impressão de ser um auto bem alegre, bem divertido, deve ter dança, deve ter música, deve ter circo, deve ter poesia, tudo isso mesmo? Tudo isso tem. A gente pega aí, faz uma sopa, uma salada mista de várias linguagens, então a gente traz o circo, a gente traz a dança e tudo isso que você falou. Tem poesia em momentos rimados, que contrasta com momentos de prosa, e canto, e dança, pra fazer uma experiência, trazer uma experiência bem divertida, leve. Então, a gente tá aí, além do Mambembe, com vários elementos, a gente tá com uma comédia, vamos dizer assim. Ô Rodolfo, e quem tá no elenco, quem tá com você nessa apresentação? Você assina a direção, é isso? Isso, isso. É um grupo bem bacana, né? Eu tô atuando também, tô fazendo direção, atuando. Atuando também tá a Leila Marroco, o Emanuel Alves, a Giovana Lopes e a Sabrina Rocco. Bacana. Vocês estão em cinco, então, em cena? Em cinco, estamos em cinco. Por isso o grupo ser em cinco. Cena cinco. Ah, tá explicado. Bom, é isso daí. Os autos de Natal começam essa semana. Toda a programação você pode acompanhar no site da Prefeitura. Qual o grupo, qual o espetáculo e onde vai estar. Não deixe de conferir, tá bom? Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço. Espero vocês. E o Grupo Gatu, Grupo Aberto de Teatro da Uniara, também está na programação dos autos de Natal. O diretor Alcindo Sabino falou um pouco sobre a proposta do espetáculo O Rico Avarinto. Eu acho que o convite foi bastante interessante. A gente agradece muito a Prefeitura pelo convite. Que eu acredito que seja muito importante essa parceria com a Universidade. Não só em relação ao teatro, mas em outros quesitos também. E o que é, Ernesto Sabino? É um velhinho patrão. Só no mundo. Que tá pedindo esmola. Faz três dias que ele não come. E no Gatu, a gente é um teatro aberto, né? Ou seja, a gente recebe todo mundo que queira ter essa experiência do fazer teatral. Então, a maioria dos atores que vão estar em cena, é a primeira vez que eles estão em cena. Então, isso é muito gratificante. Porque você planta uma semente e coloca o teatro de uma forma a transformar a vida das pessoas. Trazer o conhecimento, né? A gente tá falando de Suassuna, a gente tá falando um pouco de Comédia del Arte. A gente, é um texto que o Suassuna escreveu. E ele se baseia também num texto de Mourier. Então, a gente traz um pouquinho de Mourier. Enfim, é o conhecimento, né? A cultura integrada a essa questão do fazer teatral. Dessa vez dele. O que que é, Mestre Saba? É uma velhinha. Só no mundo, patrão. Com quatro filhos pra criar. Que já cansei comer faz dois dias. Muito bacana essa programação. Vamos prestigiar. E aí, Dani? Tem mais coisa legal nesse final de semana na cidade? Tem, Tadeu. Tem o Festival As Minas Tudo, que já começa nessa quinta-feira. E eu tô aqui com a Ekena Monteiro, artista. Ela também é curadora do festival. E vai contar um pouco pra gente de como é que vai rolar, como é que vão se dar as coisas aí na cidade. Ekena, eu queria saber primeiro antes como é que aconteceu essa ideia de montar esse festival, de criar esse festival e de trazer aqui pra Araraquara. Eu me mudei pra São Paulo em junho, né? Eu tava já em São Paulo. E numa dessas conversas com o pessoal de lá, com o coletivo As Minas Tudo, de lá, surgiu a ideia de se fazer um festival em algum lugar. Ah, vamos fazer um festival das Minas Tudo? Vamos. E aí, na hora, me deu um plin, assim, eu falei, por que não levar esse festival pra Araraquara, que é uma cidade que tem trocentos mil músicos incríveis, né? Musicistas, assim. E aí, trazer essas pessoas pra cá, pra gente tá mesclando isso e fazer um festival voltado pras mulheres, né? Que eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente vive, de se colocar um pouco, assim, de se voltar pra gente. Que pelo menos 80% desse festival seja de mulheres, que nós sejamos a maioria nos lugares, né? E é esse também o intuito do coletivo As Minas Tudo, que tá construindo isso junto com você. Isso. Olha só, no dia 14 tem a abertura do festival lá no SESC Araraquara. Que é um grande parceiro que tá junto com a gente nessa realização. Então, pra gente fazer um resumo pra galera, assim, da programação, a gente vai ter, na quinta-feira, a abertura no SESC Cotier. Isso. Na sexta-feira e no sábado, a gente tem dias, esses dois dias são dias de oficina, então, à tarde tem oficina e debate. E à noite, a gente tem sempre uma programação musical. E no domingo, que é o dia de encerramento, a gente tem uma galera lá que vai tocar a tarde inteira com algumas intervenções. Isso. Vai ter exposição do Estendendo os Fatos, da Denise Zacaib. Vai ter dança da Isabela Lima. Vai ter Ariel Manzanares. Vai ter Labaki, o Birintril, o Andressa Brandão, o Ekena. E Ana Canhas fechando. E Carol Naimi também, né? Carol Naimi também, que é uma das... que tá no edital. Selecionadas pelo edital. Selecionadas pelo edital. Eu acho que, pra mim, assim, é a coisa mais importante que tem nesse momento, tanto da minha carreira, como do meu momento como pessoa, dos meus 30 anos, dos meus 17 anos como cantora. Comecei cedinho, comecei aqui em Araraquara, dentro da escola. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso pra cá e mostrar que é possível, sabe? É um festival que tá voltado pras mulheres, mas vão ter homens trabalhando, homens em cima do palco tocando. E eu quero que os homens venham prestigiar e estejam juntos. É um momento pra gente tá junto. Pra gente se abraçar, se unir e nada mais, assim, virar o ano. Eu falei que é a festinha da firma de Araraquara. No Facebook, lá tem um festival, tem uma página do festival que chama As Minas Tudo. Tá no Facebook da Prefeitura. Vocês podem acompanhar também pelo site da Prefeitura. Então, acompanha, participa do festival que vai estar super bacana. E compartilha esse programa pra que todos os seus amigos também possam participar. Tchau, tchau. Até a próxima. Opa! Tá sabendo que o rock chega com tudo neste final de semana em Araraquara? Sábado e domingo tem Alter Natal, de volta ao Teatro de Arena. Aproximadamente 25 bandas estão nessa programação. No sábado, o festival começa às 5 horas da tarde, enquanto no domingo, é um pouquinho mais cedo, começa às 4 horas. E não esquece, o Alter Natal tem um cunho social e faz o Natal de muitas crianças mais felizes. Por isso, é importante você não esquecer e levar um brinquedo em bom estado. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa. E de um fardo comigo dessa vez... Música Música Música